E hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, muito essencial, mas muitas vezes invisibilizado, que é a limpeza hospitalar e os desafios enfrentados por esses profissionais que são tão extremamente importantes no dia a dia na área de saúde. A limpeza hospitalar, para quem não sabe, é vital para garantir que o ambiente de saúde seja seguro e saudável. É graças ao trabalho dessas pessoas, dessas equipes, que pacientes, profissionais de saúde e visitantes têm mais segurança contra contaminação por parte biológica. Mas será que a gente conhece os desafios que esses profissionais enfrentam para manter esse ambiente limpo, seguro e impecável? Um dos maiores desafios é a capacitação constante das equipes. No ambiente hospitalar, há protocolos rígidos de higienização e desinfecção. E cada etapa precisa ser executada com precisão para prevenir infecções. Isso demanda não só treinamento técnico, mas também uma habilidade especial para se adaptar a procedimentos que mudam com frequência, principalmente em tempos de mais doenças chamando atenção, mais presentes, como inverno que tem mais gripe na época da pandemia. Essa atualização constante é essencial e necessária porque está sempre alterando legislações. E não é só de segurança de trabalho, pega um visa mesmo, tem bastante legislação. Outro ponto crucial é o reconhecimento do trabalho desses profissionais. A higienização hospitalar é fundamental para o funcionamento seguro de qualquer unidade de saúde. Mas, infelizmente, muitas vezes esses trabalhadores não recebem o devido reconhecimento. Em termos de remuneração e de valorização social, esse é um trabalho que precisa ainda ser respeitado e reconhecido. Pois os salários costumam ser bem baixos e a valorização, infelizmente, muitas vezes as pessoas não são valorizadas como deveriam. E a gente acaba esquecendo, mas a gente não, mas quem está na gestão acaba esquecendo que a segurança de todo hospital estaria comprometida se não fossem esses profissionais trabalhando ali diariamente. Outro ponto que impacta também é a demanda física e emocional. Esse trabalho é fisicamente e emocionalmente exigente. Além das disposições constantes a agentes biológicos, esses profissionais usam equipamentos de proteção individual por longas horas, o que pode ser desconfortável e também desgastante. Além disso, a pressão para manter altos padrões de limpeza em locais onde a grande circulação de pessoas aumenta o estresse e pode afetar a saúde mental desses trabalhadores. Ter políticas de bem-estar e apoio psicológico para se seleto grupo de trabalhadores é essencial para que eles se sintam cuidados e protegidos. Outro ponto que, para mim, é um ponto bem caótico é a rotatividade das equipes. Essa rotatividade das profissionais é um desafio comum no setor. A falta de estabilidade na equipe afeta a continuidade de serviço e, consequentemente, a qualidade de trabalho. Isso significa que o processo de treinamento é contínuo e toda hora se readaptando e exigindo, com a cada nova contratação, novos treinamentos. Investir em condições de trabalho e em políticas que aumentem a permanência desses profissionais é fundamental. Então, para concluir, investir, reconhecer e valorizar a equipe de higienização hospitalar é uma questão de saúde pública. E, acima de tudo, uma forma de respeitar esses trabalhadores que, diariamente, estão ali silenciosamente protegendo vidas todos os dias. E aí, já conhecia um pouquinho mais da higienização hospitalar? Sim ou não? Qual a tua opinião? Compartilha aqui nos comentários se você conhecia, se não conhecia sobre o trabalho. O que você acha da higienização hospitalar? Deixe as tuas dúvidas e teus comentários aqui embaixo. Forte abraço. Até o próximo vídeo.